A galera tá falando aí pra eu ver o vídeo novo do Felca, né, cara? Parece que ele foi pro TikTok imitar a galera que é NPC de TikTok, né? De ficar, hum, roses, roses, hum, é... Ice cream, ice cream, essas porras assim. O vídeo deve ter 47 minutos, eu tô até com medo de ver isso aqui, vamos lá. Eu tô viciado. Lives do TikTok, o nome do vídeo. Vambora, vê o vídeo novo do Felquinha. Eu tô viciado nessa porcaria desse TikTok, eu cansei de fingir que não. Eu cansei de fingir que tá tudo bem, cansei de esconder. Eu fico 3 horas por dia assistindo a live do cara imitando uma galinha. Mano, eu aí com YouTube Shorts, mano. Eu paro pra ver um bagulho rapidinho, e aí, mano, quando eu vou ver, eu já tô há 3 horas scrollando YouTube Shorts. É horrível. E ele imita uma galinha, assim, e daí quando você dá dinheiro, ele imita uma galinha, ele levanta e imita uma galinha. Daí quando você para de dar, ele deita e para de imitar. E ele fica 5, 6 horas imitando essa galinha, eu sei porque eu assisto a 6. Mano, live de TikTok eu nunca apaguei pra ver não, mas tem uns bagulho bizarro. Eu sei, eu sei quando ele abre a live, eu sei quando ele fecha. Eu sinto que eu vou perder alguma coisa, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ficar ali vendo. Eu sinto que ele vai algum... Eu aí vendo as lives do Cacazinho. Eu vejo todas, eu não perco nenhuma, porque eu não posso perder os momentos foda. Um momento vai acontecer algo diferente de ele imitar uma galinha, mas não acontece. Aí eu não consigo me convencer que não acontece, eu tenho que começar a falar isso pra mim mesmo. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Porque são 6 horas que eu fico vendo esse cara imitando a galinha. Todos os dias ele faz a live. É um aperto no coração tão grande assim que eu preciso ver. Eu preciso ver ele imitando a galinha. Tá cheio de coisa pra fazer, eu fico vendo no dia. Às vezes eu até desmarco compromisso. E depois de passar 4 horas eu fico com uma raiva tão grande de mim mesmo que eu tô perdendo pra aquele indivíduo chinês. O Felca agora fala, parece que tá com o nariz entupido, né mano? Todo santo vídeo. Ele não falava assim. É a persona nova? É o chinês. Ele tá doando parte substancial do meu dia pra aquele chinês que eu não conheço. Eu não conheço ele. Eu não sei o que é que ele é. Eu fico com uma raiva assim tão grande, eu sinto uma raiva tão grande que eu começo a eu próprio dar meu dinheiro pra ele. O Felca tá amarelo? É o resquício da base da Virgínia até hoje aí no rojo do menino. Pra ele imitar a galinha. Quando eu vejo já foi 100, 200 reais. Porque ele, se você dá 1 real ele não vai imitar. Se você dá 1 real só faz um barulhinho. Eu queria que ele imitasse a galinha, então eu tenho que dar 10. Eu não quero... Eu dou 1 real pra ver se ele vai imitar. Porque às vezes ele confunde e vai imitar. Com o real. Mas não, ele é muito bom com o dinheiro. Porque você tem que dar 10 pra ele imitar. Então ele não vai. Você tem que dar... Tomas, obrigado aí pelo sub. Mais um mês ajudando o mendigo virtual. Tamo junto. Tamo junto. O mendigo virtual vai se foder, porra. Olha que desgraçado. Estou aqui agradecendo o namoralzinho. Olha o que o cara me chama, velho. Que absurdo. Você tem que dar o dinheiro certo que ele precisa, que ele quer. Então eu dou 10 reais, dou 20 reais. Daí quando eu vejo foi 100, 200 reais que eu ia usar pra comprar o almoço no meu dia. E eu falo assim, agora vou comer o quê? Nada. Eu vou pedir meu almoço amanhã, então. Mas amanhã você repete? Nesse aí eu já fiquei um tempo sem comer mesmo, assim. E os instantes que ele tá imitando a galinha é o melhor momento do meu dia. Eu sinto um prazer. Olha, só te falar... É o tal do pico de dopamina, né, galera? Fica o Felca vendo a live do cara até a parte da imitação da galinha, mano. Aí, mano, estoura o hormônio do prazer no cérebro do homem. Aí ele vai de novo, fica dando o dinheiro de novo pra ele ver a imitação da galinha de novo. Fico sorrido, bobo. Imita uma galinha que eu te dou um... Tu acha que eu sou o blusão, cara? Porra. Só de lembrar, cara. Só de lembrar, cara. É muito bom. Eu sinto uma descarga de dopamina, uma adrenalina. Aí que eu falei. Nossa, isso não pode estar acontecendo. Não posso estar sentindo tanto prazer por isso. O goleiro Cássio tá com problemas, né, galera? O goleiro Cássio tá divagando aqui, diferenciadamente. Isso não é normal. Porque o prazer, ele tem que ter uma razão. Às vezes, se você tá fazendo uma coisa que vai te dar prazer, tudo bem. Mas aquilo não é normal sentir um prazer tão grande por aquilo ali. É um juxinei só. O goleiro Cássio não tá bem, não. O que ele tá fazendo comigo? O que ele tá fazendo comigo? E quando ele volta a dormir, é como se tudo acabasse. Tudo caísse no meu ombro. Eu fico na expectativa. E essa montanha russa mexe comigo. Essa tá sendo a minha vida e eu não sei onde isso vai parar. Eu tô muito pessimista. Eu acho que toda a humanidade vai acabar, inclusive, por causa de cor de TikTok. O cérebro não acostumou. Ele não foi projetado pra receber tanto prazer. E aí, pra vocês verem que o Felca tá falando sério, de que ele não dorme e tal, fica vendo a live do caro o tempo inteiro. Se liga. É de tanto ver TikTok, galera. Ele realmente tá necessitado de ajuda, galera. Alguém, por favor, mande a Samu atrás desse homem. Vamos tirar o celular da mão desse homem. Ele tá sofrendo. Felzerola mandou dois reais. Agora já pode imitar a galinha. Vai se foder. Valeu pelos dois aí, Felpola. Tamo junto. De TikTok. O cérebro não acostumou. Ele não foi projetado pra receber tanto prazer. Ou sou só eu que sinto isso? Vai ser demais no TikTok. É que em chinês não é um barato. Isso quando eu não tô vendo uma menina falando milho. Milho e manga que ela fala. Às vezes ela fala pé de galinha, de não sei, de pé de coelho. E fica falando vários nomes de frutas e de animais. Cinco horas falando milho, manga e pé de galinha. E é uma expectativa que em algum momento ela vai falar uma palavra diferente. Mas é só milho e manga. E pé de galinha. Eu fico pensando, será que em algum momento ela vai falar algum outro legume? Alguma outra fruta? Uma vez que ela falou maçã, eu gravei assim. Que eu falei, nossa, peguei. É sempre milho e manga. Daí quando ela fala pé de galinha, daí vem aquela descarga de dopamina. Assim, nossa. Ela falou. Essa índole tá um pouco gigantesca, né? Tá quase quatro minutos dele falando a mesma coisa. Eu chego a me arrepiar. Se tem a cabeça, eu falo, nossa, o que que tá acontecendo? Eu com certeza não saí disso daí ileso. Eu perdi uma camada importante de neurônio na minha cabeça. Esses dias quando eu dei por mim, assim, que eu caí na realidade. Eu tinha perdido duas refeições. Almoço e jantos. Eu ficava vendo o cara jogando sambar e surf, desviando das moedas. O filtro de rato. Ele usava. Era um rato falando. O filtro de rato? É o Lil Vincin? Ou é o... Ou é o... O Luan Gameplay. No jogo ia pegar as moedas, mas ele não pegava. Eu acho que esse que era o... A sacada. Eu falava assim, não. Eu vou sair quando é 10 minutos de que ele não pegou uma moeda. Eu falava assim, não. Quando chegar no 20, que ele não pegou nenhuma moeda, eu vou esperar ele sair. Porque senão vai ser até desfeito sair agora. Vai ficar 20, 30. Do que eu vi, eu fiquei sem comer o almoço e sem comer a janta. Vendo aquele rato ali pulando as moedas. Passava sete horas e eu tava começando a passar mal. Por que eu tô passando mal? Que estranho tá... Já entendi que mulher bonita essa daí, cara. Já entendi, cara. Já entendi. Muito engraçado. Homem de cabelo grande, mulher. Para de mandar isso no chat, seu chato. Caralho, velho. Foi muito engraçado, cara. Que sacada genial. Puta que pariu, maluco. Tu é um comediante. Caralho, chega, velho. Que chato, cara. O maluco já mandou 30 vezes a mesma mensagem no chat, velho. Puta merda. Já deu, cara. Tá suando assim. Porra. O que aconteceu? Eu tô... Caiu minha pressão, eu fiquei sem comer. E aí falava assim, galera, agora vamos bater a meta de live. Não bateu ainda. Eu falei assim, mas não bateu? Tá sete horas que você tá fazendo live. Não falava, porque eu não tinha como falar. Daí, não. Não tinha batido. Daí que eu fui entender. A meta não era batida, porque quando batia, ele colocava outra. Ele colocava rapidinho, assim, pra ninguém perceber. Nisso, eu ficava clicando, assim, o dedo na tela, porque dá pra dar mais de um. E eu ficava clicando, assim, que eu vou ajudar ele a bater a meta agora. Quando eu vi, eu tinha dado 50 mil likes, a região da película ficou até esgarçada. E ele fala assim, só mais um seguidor, eu tiro o filtro. É agora que é a minha deixa. Eu vou seguir, porque eu quero ver o rosto dele. Ele criava uma necessidade em mim, que eu nem sabia que eu tinha. De repente, eu queria ver muito o rosto daquele rato. Eu falei assim, então eu vou criar outra conta, porque agora que ele vai tirar. Eu ia correndo, assim, vai que ele esquece do que ele prometeu. Eu preciso ir rápido. Daí, quando eu seguia ele, ele não tirava. Eu seguia, ele não tirava. Daí, eu começava a pensar que, da verdade, talvez eu nem queira tanto ver o rosto dele. Daí, cada vez que ele falava que ele ia tirar o filtro, eu criava uma conta nova. Eu já tô com 83 contas. Eu nunca vi o rosto dele. Faz três meses já que eu sigo ele, que eu não vi ainda. Eu falei, será que você tinha que mais jeito de seguir? Isso tudo que eu falei é só a ponta do Furi. Hoje, eu sei tanta coisa do TikTok, que eu sei tudo sobre live do TikTok. E eu vou mostrar pra vocês agora até onde vai a toca do coelho. Finalmente, ele vai me mostrar, mano. Depois de seis minutos de esquizofrenia. Caralho, mano. Foi seis minutos. Seis minutos de diálogo, cara. Meu dedo do céu, cara. Meu Deus. Que susto, que susto, que susto. Caralho, que susto. Que susto, que desgraçado, mano. Meu Deus do céu, cara. Barata de um pisqueiro. Mano. Ai, que horror, que desespero. Ai, que... Ele apareceu até sem camiseta, mano. Mano. O moleque apareceu até sem camiseta. Caralho, irmão. Baratão, gigantesco. Parecia um tiranossauro Rex, velho. Ai, que bicho asqueiroso. Ai, mano. Meu Deus do céu, cara. Que nojo. Ah, eu adoro essas maquininhas de bichinho que colocam os bichinhos bonitinhos para pegar. Para a gente poder pegar da máquina. Cadê o bichinho bonitinho que eles botam... Eu adoro. Essas maquininhas... É só... É jaca! Que isso? É o garra da jaca, velho. Que isso? Pai, isso aqui está diferente do que eu pego. Eu estou esquisito. O que é esses bichinhos? Porque é jaca! Por quê? O que aconteceu? O que é que eles estão assim? Que merda é essa? O prêmio do brinquedo é o quê? Uma jaca? Puxa! Porra, mas a garra tem que ser forte. Uma jaca desse tamanho é pesado, mano. E ela é de Pikachu, pois é. Não sei se isso teria muito estímulo em estar, assim, colocando o dinheiro no prêmio do brinquedo que é uma jaca. O que é o negócio? É jaca, velho? É estranho, velho. Não pode. Não é possível. É o fruto. O fruto é diferente. Ali, ó. É uma jaca mesmo ali, ó. Aí você vê o... É jaca. E não tem opções de outras frutas. É só jaca do brinquedo. Nossa! Gente, ó. Jaca é pegada. Assim, 50 mil pessoas vendo uma mulher pegando jaca numa máquina. Daí quando esvazia todas as jacas, que ela consegue pegar todas, e ela bota tudo de novo e volta a pegar. Aí é foda, realmente. O ser humano é... A parte do entretenimento, de como o cérebro do ser humano funciona, é peculiar, assim, eu diria. É diferenciado. Culturas diferentes. Eu nunca vi no Brasil ter jaca num... O que eu costumo ver é bichinho de pelúcia. É, então. Nunca vi de jaca. Assim, eu tenho mente aberta também, se for o caso. A última vez que eu vi foi 10 horas pegando jaca. Eu comecei a achar que tava em looping. Eu falei, vou assistir tudo pra ter certeza. E não tava. Porque o jeito que ela pegava era sempre diferente. É 10 horas pegando jaca mesmo. Pegando jaca e jogando de volta. Como que é uma... Mano, que porra é essa? A idade evoluiu pra isso. Boa pergunta. Esse aí não... O pessoal achava que o futuro ia ser carros voadores. Que ia ter teletransporte. O futuro. O garra de jaca. Não doei muito, não. Isso aí foi só 600 reais. Só 600 reais. É que, mano, cada tentativa desse bagulho aí, da garrinha, se não me engano, é tipo uns 7 reais, 10 reais, 15 reais. É um bagulho absurdo, assim, mano. É porque quando o Do faz um barulhinho, que ela aperta a orelhinha e faz um negocinho. Barato. Tinha que ver. Eu não resisti. Foi 600? É a fatura do cartão. É 600 e... Ah, é que teve outro que ela apertava o bichinho. Quando Doava mais, apertava o bichinho, o bichinho gritava. Foi isso. É só de lembrar, não tardou a mais. Ah, agora vai. Já deu da menina da jaca já, pelo amor de Deus. Chega, de menina da jaca. Fazer Live de Skate 3 vai ser... Vai ser mais difícil, porque recém lançou Starfield. Não, relaxa, tá tranquilo. O mano lá, o Halanjaku sumiu, cara. Ele nem me responde mais. Nossa, duas jacas, que sorte. Chega, chega, Felca. Próximo tópico, Felca. Por favor, Felca. Chupar jaca, que sorte. Meu Deus, já deu. Coisa boa, jaca, saborosa a fruta. Ah, finalmente. Tá lá, tem uma ronda. Ah, 28 quilos. Como que eu vou explicar isso daqui? Esse aqui é russo. Isso é tão difícil de explicar. Ó, quando você doa, ele levanta o peso. E daí, quanto mais você doa, mais pesado o peso que ele vai levantar. E é uma loucura, assim. E aí, fica 5, 6 horas levantando o peso o dia todo, assim. Ah, como ele aguenta, mano. Olhando pra isso, fico pensando, será que não faz mal? Você não faz mal no excesso? Tudo em excesso faz mal. E fica levantando e colocando o peso de volta. Você não quer nem ver quanto que eu doa. Não sei, o negócio mexe com o sévio, é que ele agradece. E agradece. E tá funcionando, o homem tá forte. Ele faz assim, ó. Alright, alright. Hello, my brother. Hello. Hello, bro. Tá fortão. Passou na minha cabeça na hora. Esse é o futuro. Eu sei que foi mais de mil. E é russo, né? Meu dinheiro tá indo pra Rússia. Eu tô levando dinheiro pra Rússia, pra China, o que mais? Tô tirando dinheiro do Brasil, ele jogando pro resto do mundo. É. Ah, não. Não sei se é muito legal. Mas tá acontecendo, alguém precisa me ajudar. Eu tô sozinho, né? Não tô conseguindo sair disso sozinho. É nessas horas que eu preciso de ajuda, apoio. Oh, my God. Ah, olha, ele vai pegar o grande. Cadê? Vai pegar, cadê? Cadê? Oh, my God. É só isso? É só o? Fui escamado. Ele bate na cara, puxa peso. Ficou diferente. Ah, não. Vou precisar doar mais. Ui, papai. Não, mas eu não puxei. Mano, a Facecam dos cara, é um espelho. Ah, é espelho. Retrovisor de moto e um pedaço de um caco de vidro. Não, toma. Olha essa gameplayzinho aqui, que curioso. Você conseguiu ver alguma coisa diferente? Repara só na Facecam. Olha só a Facecam criativo. Um é o retrovisor de rodabiz, que eles acharam da costa aberta, soltou da moto. E o outro, a Facecam é um pedaço de espelho quebrado, que eles acharam num lixão municipal. E o Fifa é bombapete. Aquele que via com rodaldinho na capa, imprimido assim, ó. Aquele que tinha musiquinha brasileira de um sambinho. Tá aqui, tá aqui, tá ligado? Tá aqui, tá aqui, tá ligado? Bombapete número 4. E falava assim, bombapete, pet, pet. E as capas de plástico preto, assim, que botava papel, você via cortado errado, assim. Você via faltando palavras. Toma! Toma, Vinicius Júnior! É gameplay, né? Canal de gameplay. Isso aí é o BKSE2, se tirasse o KSE2, ficasse só o BR. Isso aí é o retrato do BR, Brasil. É Brasil? Calma, a história é outra, rapaz! Ah, Barcelona é o Madriguinho. Brasil, a TV de tubo, um super de ronda bis e um bombapete de PS1 destravado. O camelô que você tinha pra você jogar, ainda ficava o pessoal agarrando você e falava assim. Aqui, ó, aqui sai mais barato. Aqueles que você pegava via 100 jogos em um CD. É, pior é. Daí você tinha, comprava, ainda comprava 2 por 10. Daí você tinha mais de 500 jogos pra você jogar. O camelô, né? Eu odeio meu país. Bom, a gente tem. Eu odeio meu país. Eu odeio. Eu não suporto mais morar aqui. Eu não suporto mais morar aqui. Pelo amor de Deus, eu odeio meu país. Alguém agiliza logo essa porra desse passaporte. Eu já liguei 10 vezes, o consulado não resolve o problema. Ninguém me ajuda em nada, ninguém faz nada. Nada funciona nesse país. Nada funciona. Alguém me tira daqui, socorro. Eu não suporto mais morar aqui. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora daqui, desgraça. Eu quero ir... Então alguém me tira daqui, pelo amor de Deus. Amei a gameplay, meninos. Legal mesmo. Olha isso aqui, que triste. Que coisa triste. Que coisa humilhante, né? O gerente de banco trabalhador, trabalha bastante. Ele pegou, fez os cálculos de quanto ele ia poder comprar o carrinho dos sonhos dele, né? Aqui no Brasil. Ele pegou assim, colocou no papel, escreveu tudo certinho. E fez as contas, daí ele viu que ia ser em 2093. Ele pensou assim, puxa, eu tô com 43 anos? É foda. Você vê, a gente tá em 2023, 33, 43, 43, 83, 93, 80 anos? É o quê? Mais ou menos eu vou ter o quê? 130 anos? É foda. Ah, tá. Daí, puxa, não sei se vai dar, né? Porque a pessoa que viveu mais com Matusalém, Matusalém tinha com 100 anos. 130 anos, acho que ele deu ser humano viver os 130 anos. Como que eu vou comprar o meu carrinho? Só se eu cuidar melhor da minha saúde, começar a fazer dia... Será? Ah, não. Mas 130, ninguém viveu 130 anos. Só se eu for um caso raro, extraordinário. E 130 anos, não sei se eu vou estar conseguindo dirigir. Ah, é, né? Não dá, então. Ele falou assim, mas será que eu vou conseguir comprar no Brasil? A Brasil... Meu Deus do céu, cara. A gente vai ficar nessa loucura agora por mais três horas. Mano, fio, cara. Fico, tá perdendo a linha nessa loucura da cabeça, mano. Por isso que o vídeo tá enorme. Do nada, ele começa a entrar numas viagens do caralho. E fica por muito tempo. Ele fica por muito tempo nessa viagem, cara. O país tão bom, por que eu não vou conseguir ir? Olha isso, cara. Ué. Daí começou a vir um desespero, começou a baixar a pressão. Daí ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu pensei que eu consegui, eu não vou. Aí o que eu vou fazer? Ele surgiu com uma ideia. Olha isso aqui, ó. Eu tava chorando, babando, desesperado. Falando assim, me ajuda a comprar uma BMW X6. Preciso muito. Porra de uma BMW? Caralho. Detalhe no preciso, na palavra preciso. Não é quero muito, não. É o preciso. É o desespero, né? O desespero mexe com a gente. Puxa, eu vou fazer também agora. Eu tô precisando tanto de um... Porque é de um Audi. É o Audi TT que eu preciso. Cadê? Deixa eu pegar aqui o... Que eu vou anotar que eu vou... Vou começar a fazer live assim, mano. Vou fazer uma plaquinha pra botar aqui na minha testa. Gente! Eu preciso. Eu preciso do Mustang. É, galera. Vamos combinar que uma BMW é essencial pro trabalhador. Ai, mano. Muito foda. Ah, mas será que alguém vai me dar um carro? Eu vou falar com quem? No TikTok. TikTok só tem gente pobre. Gente pobre e burra. Só tem gente pobre e budo. O que é que vai me dar? Vai sobrar quem pra me dar? Ah, não. Essa ideia não é boa, não. Gente muito pobre e muito burra. Aí dá nada. No TikTok não vão me dar nada de dinheiro. Será? Gente muito pobre e muito burra. Burra mesmo. Burra. Agora, uma coisa que acontece muito também no TikTok é umas lives de debate. Você bota cinco pessoas numa calcada conversando. Meu Deus, lá vem o gore, galera. Live de debate. Mil e lá vai cacetada a pessoa assistindo. Daí tá lá o tema. Como acabar com o abuso sexual. Eu fico olhando e falo assim... Ah, meu Deus. Será que o pessoal faz isso no TikTok, cara? Meu Deus. Não, realmente. O lugar mais propício pra estar se debatendo isso é no TikTok. Ambiente onde grandes ideias vão surgir. Pensadores se reúnem. Com certeza tudo aí vai se respingar na sociedade. Vai estar causando grandes mudanças, impactando. Esse é um outro assunto que você também tem que fazer, tá, Diamond? É os abusos que acontecem dentro das igrejas. Que tem... Vocês acreditam que tem pastores que eles ejaculam, né? Tá um leitinho na boca, tá fiel e fala que é leite sagrado? Que que é isso? Que bacharia! Que bacharia! O debate fica mais ou menos nesse tom. Meu filho, escuta aqui. Você não sabe com quem você tá falando, querido. E chega outra pessoa. Não, gente. Eu acho que o abuso tem que continuar. Sabia? Eu... Eu... O abuso tem que continuar pra sempre. Daí as pessoas tudo aplaudem. Nossa, que maravilha! Até que filma a pessoa com um ponto de vista diferente. Que interessante. O modo de ver as coisas. E eu louco de vontade pra dar minha opinião, pra falar. Tudo que eu penso, que eu acho. Eu acho importante eu dar minha opinião pra tudo. Eu preciso dar minha opinião pra tudo. Conversa mais fraca do Jogando Foto. Eu preciso! Eu quero falar! O tempo todo clicando. Posso participar? Por favor, deixa eu participar, pelo amor de Deus. E assim faz 10 horas de debate. O pessoal não faz outra coisa. Daí você entra sem saber nada sobre o assunto que tá sendo debatido. E você sai sabendo menos. É fantástico. Um fenômeno que acontece. Nunca tinha visto. Você sai mais burro do que você entrou. Minhas lives, resumidamente. É seríssimo. Eu tenho um tema sobre isso. Que é... Todos os pastores são latrões. Ah, não. Meu Deus do céu! Passa esse... Passa esse tema. Esse aqui é deep web do TikTok. Esse aqui é pouco serve de uma forma... Passa esse tema, Felca. Pelo amor de Deus. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Não dá. Bota pras meninas pegando jaca na máquina que tá mais seguro. Sente eu falar que eu já conheci pastor que era traficante. Meu Deus! Isso é tudo de madrugada, tá pessoal? Tudo que eu falei no vídeo até agora é tudo de madrugada. Essa live a droga boa é de madrugada. Que vai ter a droga boa pra você achar. Só na alta madrugada, onde os vermes saem do esgoto e a escória andando livre pelas ruas. Essa cidade tem medo de mim. Essa cidade tira sangue. Tem uma coisa acontecendo recentemente, que é como uma epidemia. Uma coisa assim, muito séria. Um apocalipse talvez. Isso aí tá das escrituras, tá? Antigas, isso aí é o começo do fim. Que é meninas que fazem live fingindo que é uma... Assim, uma boneca japonesa, assim. Que fica se... Parece um The Sims. Mas o pior de tudo que inventaram esse bagulho de ficar se mexendo igual o The Sims há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Tinha a menina que começou a fazer isso, todo mundo tava atacando o hate nela. E aí, tipo, agora, anos depois, já faz uns dois ou três anos isso. O pessoal fala, nossa, essa menina parece um The Sims. Pesquisa lá no Twitter que vocês vão achar. Mano. Hoje em dia tem um monte de gente fazendo isso no TikTok. É uma coisa terrível. E não são exceções. Elas já são a regra. Elas são milhares de meninos fazendo, ficam gemendo. Pedindo coisas pras pessoas. Enquanto as pessoas dão, elas gemem. E conforme as pessoas dão, elas gemem mais. E pedem mais. Para, Jefferson, o caminhão. E pedem mais. Isso tudo era uma temática japonesa. Yamete, Yamete. Fica falando Yamete. Isso é assustador. Eu tenho muito medo do futuro. A sociedade talvez não resista a essas transformações. A humanidade tá enfraquecida. É complicado. Precisamos de mais guerras. A gente precisa do fim das redes sociais. Mano. Ah lá, é isso aí que é o tal do... Tudo começou nessa menina coreana aqui. É japonesa ou asiática, né? E você vê que a menina tem algum esforço ali. Ela tem... Começou antes. Começou antes. Tem algum zelo. Ela tá fazendo uma coisinha legal, assim. Mas daí o Bostil, ele faz isso daqui, ó. Ele pega o... Quer dizer... O Brasil. O Brasil. É... Ai, gente, desculpa. Errei. Errei. Eu falei Bostil em vez de... É, eu não posso errar o nome do meu pai. Pelo amor de Deus. O Bost... O Brasil. O Brasil. O hostil. O hostil. Quer dizer, o hostil não. O hostil também? Não, hostil não é hostil. É o Brasil o nome do país. O nome do país é Brasil. Brasil. Ele pega e faz isso daqui, ó. Oxi, maninha. Ah, não. Isso... Eu vi isso no Twitter. Ó, gente. Niko, 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 maninha. Meu médico da saia. Que isso? Pega a cabeça dele e torce. Caralho. A morte seria melhor do que assistir isso. Não levanta, não. Não levanta, não. Fica aí. Cuiz, cuiz, farinha. Nhan, 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 nhan. Cacto. Juliet. Galera, esse é o tal do capitalismo tardio. Ah, mano, que porra é essa, cara? Sério, mano. Caralho, olha a sociedade. Como que tá. Mano, que bagulho bizarro, cara. Caralho, mano. Sai muito caro. Mano, a conexão com a internet não é cara nem pela mensalidade. É, cara, pelo que a gente é exposto nessa porra. Niko, 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 niko. Essa risada foi de quem pensou assim, caramba, eu estou ganhando dinheiro com isso daqui. Ah, pai, a coisa mais fácil desse mundo, meu Deus do céu. Essa porcaria aqui, né? Que loucura. Que fácil, eu tô acreditando. Eu tô ganhando dinheiro de burro mesmo, dinheiro de burro. Só de otário. Aquela risada gostosa. Aquela risada gostosa de tô tirando dinheiro de trouxa. E os gado, continua, Dandinha. Nossa, eu tô cheio de burro aqui em volta de mim. Cheio de burro e eles estão me dando dinheiro. Diferente. Tu tava esperando. Mate, manha, arara. É, o ser humano não é exigente, né? A gente é tudo macaquinho. A gente só perdeu pelo. A gente ainda é tudo macaco. Você bota uma menina e fala, noxente, julieta, cacto. O pessoal vai adorar, vai dar dinheiro, vai dar tudo. A vontade de dar dinheiro é tão grande que a gente não aguenta macaco mesmo. Eu sei porque eu sinto isso. Liga algum neurônio no nosso cérebro e a gente fala assim, eu preciso ser burro. Preciso ser burro. Você fica assistindo e fala assim, puxa, que curioso, a menina... Tô desenvolvendo depressão severa, mano, tá foda. Pedindo pinto. Daí quando mostra ali, você... Nossa, eu não tô aguentando. Preciso dar dinheiro. Preciso ser burro. Pove. Você é o tipo de pessoa que dá dinheiro pra essas lives. Depois dessa aí, abriram os portões do inferno. Veio várias brasileiras ganhar um troquinho rápido de burro. Não tem dinheiro melhor nesse mundo que você vai receber do que o do burro. Como é que é que ela falou? Creu? O que ela falou? Não entendi também. É melhor nem saber, né? Sabe, musiquinha. Tchum, 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 tchum. O que é que tá ali atrás? Pera aí. O que é isso? Tem um cara incorporando ali atrás. Parece que o cara vai assassinar a garota a qualquer momento. Olha a cara dele. A cara de ódio pra ela, mano. Não é melhor sair daí, não? Tô ficando assustado, menino, por você. A carinha dele, ele não pode tá entretido na brincadeira que você tá fazendo. Junto com você, não pode tá passando pensamento bom na cabeça dele. Só coisa sombria, menina. Sai daí. É perigoso. Não fica aí, não. Ele só tá pensando coisa ruim, coisa sombria. Tem somagem. Marielle? A menina falando de fruta e o cara ali atrás fazendo as contas. Pensando se eu matar ela e me matar, será que... Será que dá B.O.? Que é bão. Ou matar ela e terra o corpo. E puxo e... Bota a culpa no cachorro. Será que alguém vai descobrir? Só se eu cimentar. Desmembrar e cimentar. Será? Só se eu fizer caldo também e tomar que dá pros cachorros. Ou só se eu matar ela e me matar. Será que dá certo se eu pegar o cachorro? Ah, melhor não, meu filho. Acho que não vai ser legal. Não vai ser tão bom. Só se eu puxar a carne do osso. Enquanto a menina tá falando de manga. De chupar manga. Welcome to the manga. É diferente agora, até entendo aí. Quer dizer, assim... Eu acho que eu tô bestial nesse site. Não tô com o que eu concordo. Você, pelo amor de... Olha. Mas às vezes... É... Pensamento intrusivo. Assim, às vezes dá vontade de matar os outros e... E sair matando os outros e me matar. Não acontece com vocês, não. Sinto meus neurônios indo embora. Mano, sério. Meu cérebro tá fritando aqui, mano. Eu tô começando a sentir dor de cabeça. Eu não tô nem zoando, cara. Mas já tamo na metade do vídeo. Mata-se na sofrência. Que porra é essa? O negócio de passar a roupa numa melancia imitando uma moto. Mano. Mas que porra é essa? Samu da manga? Ah, não. É o palhaço. Qual que é esse palhaço? Esse palhaço já foi no Danilo Gentilho. Eu esqueci o nome dele. A palhaça amendoim, não é? Manda um bonezinho. Bonezinho. Nicolás da manga. Pô, cara, eu sei que às vezes a situação aperta. A gente vê conta de luz atrasada e PVA. A gente olha na mesa, assim, aquele monte de boleto, assim. A gente fala assim, como que eu vou pagar isso daqui, cara? Ele bate aquele desespero. A gente fala assim, puxa, será que eu peço empréstimo? Consignado? Banco? Será que eu tenho que negociar minha dívida? Ou tentar, eu não sei. Eu sei que às vezes dá medo, cara. Mas tem outras formas pra ganhar dinheiro. Você não precisa... O Felca tá sofrendo demais pra fazer esses vídeos, de verdade, cara. Tem que assistir essas porras todas pra depois botar na edição, fazer roteiro e tal. Tá maluco, mano? Talvez... É muito sofrimento, cara. De algumas formas menos humilhantes, assim, que você não precisa estar usando peruca. Espero que esteja valendo a pena, porque puta que pariu. Também, tá ali gemendo, né? Eu sei que às vezes a gente fica sem saber pra onde ir. Eu sei, o Brasil é difícil às vezes, mas acredita em mim. Eu sei que é difícil, mas às vezes você pode estar ganhando dinheiro sem estar gemendo. E pedindo pinto? Já parou pra pensar? Eu já vi. Eu já vi acontecendo um monte de vezes. Toda vez eu vejo gente ganhando dinheiro sem estar pedindo pinto, confia em mim. Deixa isso pras meninas, cara. Você já passou da idade também. Deixa isso pras meninas que é mais legal, né? Você não acha? É verdade, dá pra ganhar dinheiro sem gemendo, mas dá pra ganhar dinheiro gemendo também, né? Você não lembra de um moleque que chegou aqui e pediu um salve pro blusão gemendo o nome do amigo e o blusão cobrou 30 conto? Então... Vamos tentar ganhar dinheiro de outras formas? Sem estar, né, o que você acha disso? Conselho de quem quer ser o bem mesmo. Isso aí é o seu bem. Às vezes você não tem um amigo pra chegar e falar assim, cara, isso aí é bacana, é legal os vídeos que você tá fazendo, mas... Será que não tem outras opções? Será que não tem como tá fazendo um vídeo diferente, né? Por exemplo, um vídeo de curiosidade... Depois a gente dá uma olhada na live do Felca. Mas o que tem de errado com o meu vídeo? Como assim? Eu não entendi. Não, não tem nada de errado, não, assim. Eu não tô dizendo isso. Ah, vai. 30 horas de discurso agora. Ele e as vozes da cabeça. De que jeito? Eu não tô entendendo. Gemei, cara. Precisa ser gemi. Caralho, mano. Ele tá enlouquecendo junto com o conteúdo que ele reage, mano. Eu só tô perguntando. Você precisa pedir pinto pra você tá ganhando dinheiro? Como é que você fala? Buné? Você precisa pedir... Ai, Deus. É pinto pros outros? Você tá ganhando dinheiro pedindo pinto, irmão. Tá todo mundo achando constrangedor pra caramba. Sua família já tá falando que você tá ganhando dinheiro pedindo pinto e gemendo. E você não tá entendendo a gravidade da situação. Pedir pinto, me dar pipi, me dar pipi. Como é que você fala? Ia meter? Ia meter onde? Onde que vai meter? E meter nos outros? Precisa ou meter em você? Entendeu? Você tem que explicar. Porque é preciso... Você ganha dinheiro pedindo pinto pros outros. Você tem 40... As vozes não param, cara. As vozes da cabeça do Fiocca não param. Elas não param. Ele não consegue seguir o vídeo. Internar, já tem essa conversa rolando. Você tem 40... Pelo amor de Deus, alguém dá um sompideio pra esse homem. Você... Você tem que acreditar mais em si mesmo. Meu Deus. Alguém cala as vozes da cabeça dele, por favor. E você tá ganhando dinheiro com isso e ninguém tá falando que tá errado. Como é que você fala? Por favor, cara. É o quê? É isso aí, irmão. Para. Para. Por favor, para. Bom, sua família toda tá achando estranho. Para, apaga os pensamentos intrusivos. O que o tio tá pedindo pipi e gemendo, mãe? Na internet, por exemplo, pagadinha. E eu tenho que explicar. Tenho que falar assim, não, isso aí é o trabalho do tio. O tio, a gente tem que aceitar, a gente tem que aceitar na família. A gente é família. E a tia não sabia. Ela falou, como que é isso? O que que tá aqui? É tipo aqueles vídeos de... De experiência, tá ligado? É... Tipo assim, ah... Eu usei LSD e gravei... E gravei... Pra ver o que ia acontecer, tá ligado? Gravei o efeito pra ver o que ia acontecer. Como assim? O tio? Qual tio? E eu subi e falo, não, é que ele fica pedindo pinto e gemendo, mãe? Mostrando a língua. Gravou a brisa das coisas. Usando peruca e fingindo que é um gatinho. Ficando miando e pedindo boné e pinto. Usei TikTok. É, então, no caso aqui é o TikTok. A droga que o Felco usou nesse vídeo foi o TikTok. Agora ele só tá filmando a brisa do TikTok. É muito sério. Já vou entrar na live dele, gente. Calma. O tio não vai fazer isso. O tio trabalhava no banco. Depois do vídeo eu entro. Você deve ter visto errado. Se eu tá com a fodida, eu dico, pois é, mãe. Pois é, eu também me surpreendi. Mas ele tá pedindo pinto pros outros na internet pra ganhar dinheiro. O que eu, como sobrinho, vou falar? Entendeu? Eu tenho quatro anos de idade, eu vou pensar o quê? E isso aí é uma influência pra mim também, minha amada mãe. E a mãe fala assim, não, a gente tem que resolver isso aí. Nem que seja na justiça. Eu já me perdi já no diálogo. Nem que seja na justiça. Vamos pedir pra tirar do ar, porque... Isso não pode ficar assim. Tá envergonhando toda a nossa família, né? Isso é muito importante, muito sério. Então, assim, não precisa disso. Tem meios mais bacanas pra estar ganhando dinheiro. Ah, tem, com certeza. Tô convencido disso. Ah, esse daí eu vi no Twitter. Ah, esse daí eu vi no Twitter. Agora, pensando pro outro lado também, todo mundo critica as meninas, mas cada moedinha que você vê subindo, isso daí é um dinheirinho. É, então. O pessoal adora criticar as meninas, mas e os idiotas que fica... que fica mandando dinheiro pra essas porra? O que que tá bancando essa merda? Eu tenho a teoria de que isso daqui, mano... É lavagem de dinheiro. Porque não é possível, cara. De verdade. Cada besteirinha dessa é dinheiro. Não é figurinha de WhatsApp, não. Cada um é um dinheiro e olha... Um dinheiro bom, hein? Cada besteirinha que você vê subindo na tela é 100 pila. 200 pila. As pessoas estão malucas, bicho. Tem um leãozinho que eu achei tão bonitinho. Foi uma graça de leãozinho. Eu fui comprar mil reais. Parece melhor deixar quieto. Dois mil reais, três mil reais. Tem uma girafinha que ela custa três mil reais. Muito obrigada, Knoife. Obrigada. Mano, a mulher mandou uma porra... Que isso? Um leão? Que isso? Puxa, isso aí dá dinheiro, hein? Mano. Que merda é essa? Nossa. Tanto CLT aí, né? No seguro desempenho, né? Puxa, esperando o décimo terceiro pra poder quitar a... Nem fudendo, cara. A rouba a pisa, né? Que bagulho esculpa. Consegui quitar a parcelou em 64 vezes a pizinha. Ele foi roubado no primeiro mês. Tá até hoje pagando faz 23 anos. Nem sei quanto vale esse leão, mas deve ser caro pra caro porque tem animação 3D os caralho. Mas sei lá, o TikTok é complicado, velho. Não pra se confortar, não. Mas é trabalho honesto que eu faço. É pouco, mas é honesto. Daí chega e fala assim, mas tá dando pra comer? A pessoa pergunta, né? De vez em quando, pingo Bolsa Família, eu consigo comer um negocinho, um macarrão parafuso. A gente consegue fazer uma cestinha básica dessa pessoa, tadinha. Momento de lazer, de entretenimento dela livre. Do almoço, que ela trabalha das 6 da manhã até as 23 da noite. Mas de vez em quando tem um almoço. A maioria é live gravada? Quando o patrão permite. Então é fake? É fake as duas são, é? Caralho, uma ludibriada acima da média, mano. What the fuck? Nem fudendo. Eu não pensei que o pessoal ia tão longe da sacanagem. Ela vai tirar de cansada, né, tadinha. Pensando, puxa, minha rondinha bis, ela vai faltar mais 43 anos pra eu pagar. E eu não tô podendo usufruir dela que eu fui roubado no primeiro mês. Começar as vozes da cabeça do Felca de novo. Não acontece. Isso aí. Mano, alguém tem que fazer aqui um Felca cai, tá ligado? Vocês tão ligado no Dragon Ball Kai? Que eles só botam as partes importantes da lore do anime? Tem que fazer um corte desse com o Felca, cara. Pegar um vídeo do Felca, tirar todos esses momentos de loucura que ele fica falando sozinho, sem pé nem cabeça, e postar só a parte que interessa do vídeo. Aí o vídeo fica com cinco minutos. Que, mano, tá foda, ele tá ficando louco, cara. Também não vou ficar me lamentando. Meu Deus! Ela entra no TikTok e uma menininha tá pedindo coisinha e ganhando 10 mil reais por mês. Comendo manga e falando bobagem. Essa pessoa, ela olha e fala assim, nossa... Meu Deus, mano. É, daria pra tá quitando, mas assim... Mas pelo menos o que eu faço é muito importante, né? Tô ficando louco junto com o Felca, mano. O quê? Ou não? Ah, eu acho que é, né? Ainda se acha esperto. Falou, não, agora eu dei entrada em outro emprego. Porque agora sim, que agora vai dar. Agora vai dar certo as coisas. Agora vai andar. Eu vou conseguir pagar meu golzinho que tá na garagem. Que faz 30... Ah, com todo respeito, Felca. Eu te amo, mas... Meu Deus do céu, cara. Tá foda. Meu Deus, né? As coisas têm o tempo certo pra acontecer enquanto a menina tá ganhando 3 celtinhas por live. E cês tão criticando ela. Cês tão completamente errados. Eu tô errado também, agora que eu comecei a pensar. A gente devia parar de criticar e começar a aprender. Começar a assistir com papel. Começar a fazer também. Na mão, ela fala no milho, manga, galinha, pé de galinha. Uma série de palavras aleatórias. Tô ficando cansado também, mano. A gente anotando tudo. Tá massacrando meu cerebelo, cara. Milho. Meu cerebelo já é pequeno. Me vê essa enxurrada de loucura, mano. Anotando tudo pra estudar depois. Olá, eu sou o eletricista. Como eu não sei? Eu sou o eletricista. O quê? O que é isso? 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 Eu sou o eletricista. Anota. Anota, né, galera? Você é bom, hein? Será que eu podia fazer isso? Isso aqui dá dinheiro? Ah, não. O pessoal não é gostar, não, né? Corta pra ele fazendo live. Calma aí. Eu quero mostrar rapidinho o que o Felca tá fazendo exatamente nesse momento no TikTok. Ah, não. O pessoal não vai gostar e tal. Vamos ver. De Felca. Você tem notas da máfia. Eu quero que você muda só pra ter a situação de faltar o que era. É. Mas eu sei a verdade. De Felca. Tá em live agora. Vamos ver se o pessoal ia gostar? Ávio. Rosas. Olha o que ele tá fazendo agora. Coração. Pantinha. Taco. I love you. Guacamole. Mano, 17 mil pessoas vendo isso. I love you. Mano, que porra é essa, Felca? Rosas. I love you. Rosas. Rosas. Tap, tap. Tap, tap. Ó, ele ama. Ele ama. Mano. Ele tá com um alho poró na mão ainda. Isso foi fofo. Rosas. I love you. Ah, Felca. Pelo amor de Deus, Felca. Pelo amor de Deus. Tem uns bagulho aqui ainda que... Mano. Uma rosa é uma moeda. TikTok é uma moeda. Mano, fazendo coração, são cinco moedas. Quanto que é uma moeda dessa no TikTok, mano? Deixa eu pesquisar aqui pra ver. Pra comprar. Vamos ver quanto que é. Obter moedas aqui. Vamos ver quanto vale cada um desses emotes aqui, mano. Ah, tá, tá, tá. Não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. Aqui, ó. 70 moedas é quase 4 reais. 3,50. 3,65. Tá ligado? Aí o pessoal vai lá e compra e tal. É isso aí, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. O cara realmente gasta... Não, não é tanto. Eu achei que era muito mais caro, pô. Eu achei que era muito mais caro. Eu achei que era muito mais caro. Eu queria ver o... Eu queria ver o leão pra ver quanto que custa o leão, mano. Mas pra mim só apareceu aqueles ali que eu mostrei pra vocês, cara. Pô, que pena. Eu queria ver o resto. Mas enfim. Vamos voltar aqui pro vídeo do Felca, vai? Se eu pedisse manga. Só se eu pedisse manga. Milho. É foda que os caras mandam um monte, né? De 5,05 centavos, né? O cara vai ficando rico. Arara. Milho, tchau. Aí que ele tava aprendendo, ó. Aí que ele começou a aprender como é que fazia e tal. Será? Ia ser foda se depois... O leão é 2 mil? Mas 2 mil moedas ou 2 mil reais? Caralho. 2 mil reais? Caralho! Meu Deus, tá maluco, véi. Que isso? Cara, é muito dinheiro, mano. Mano, ia ser foda se o Felca depois ele faz um vídeo mostrando os ganhos dele com essa bobeira. Ia ser incrível. Rapaz, isso é bom mesmo? Se você botar uma peruca, mostrar a língua e pedir manga? Ah, não sei. Tô inseguro. Será que é da série? Nossa, se eu pedisse, será que o pessoal vai me dar dinheiro? Ai, tô ficando ansioso. Melhor esquecer a ideia, porque isso aí já tá me fazendo mal e nem comecei. Tanto dinheiro, nossa. Olha, tanto de moedinha. Ai, eu queria umas moedinhas assim pra mim ia ser tão bom. E se isso for um sonho? Não devia correr atrás dos meus sonhos? A gente já sabe a resposta, né? Eu vou falar a língua e pedir manga. Você tem live agora, ele já sabe. Ah, não. Isso aí eu não vou fazer, não. Isso aí eu vou falar a verdade com a gente doente. Ai, falei, gente. Ai, tô leve. Tô tão leve agora. Vamos ser sinceros, é coisa com a gente com pai ausente e com transtorno, com problemas seríssimos familiares. Pessoa que não tem núcleo familiar, alheia as normas sociais, tá bom? E pessoa perturbada, doente, esquisita. Muito esquisita. Tá bom? Vou deixar pros doente fazerem, não é pra mim, não. Isso aí é de pito, pito, caneta, papel. Me inscreveu. Que tristeza. Pessoa, menino, doente, que queira fazer, faça. Pra mim, não. Porque eu tenho, eu tenho já, eu tive pai presente, eu tive família, tá bom? Que me deu apoio e, 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 então eu não preciso fazer essas porcaria pra internet. Me prostituíram, tinha que tomar por causa de dinheiro. Agora me irritei também. Tá bom? Deixa pra veneno doente fazer, porque tá me iludindo com essa ideia. E eu, por um momento, achei que seria bom pra mim. Tá bom? Porque a gente... Já sabemos que é mentira. O transtorno mental, bicho. Vai ser o plot twist desse vídeo aí. Tá bom? Eu acho. É pessoa que tem, é, é, problema mental, problema, é, o quê? Gente doente, fica fazendo isso, pedindo milho e pedindo manga. A gente pediu manga, galinha pediu milho. E pai alzeite também. Pai alzeite é um problema zeríssimo. Tá bom? Pai alzeite é um problema zeríssimo. A pessoa nunca esquece. Tá bom, quem faz isso só pode ser, é... Já deu, Felca. Apaga de repetir. Borderline, falei. Ai, falei. Pelo amor de Deus, apaga de repetir. Ai, desculpa. Desculpa. Meu Deus, cara. Já deu. Falei, tô leve. Eu não queria falar nada disso. Já deu, Felca. Pelo amor de Deus, Felca. Pelo amor de Deus, Felca. Já deu, Felca. Já deu, Felca. Qual a quantidade de tempo que ele fica na mesma coisa. Já deu, Felca. Pelo amor de Deus. Resume esse vídeo, Felca. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deixa eu ver o que ele falou aqui antes de sumir. No TikTok, não. Tá bom? Eu também não sei que eu tava me iludindo com essa ideia. Mas agora tá bom. Tchau. Tchau. Até a próxima. Me irritei também. Não gosto de nada que tá acontecendo. Eu fico irritado com essas coisas. Eu não aguento mais. Vamos lá. Porque a gente tem que entender todas as coisas certas e todas as coisas erradas. Agora vem. Acho que é agora. Ah, não. Olha a roupinha. Foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu, é foda. Eu não consegui evitar. Me desculpa pai, me desculpa mãe, toda a minha família, que tá assistido, amigo. Eu sou fálido. Eu não sou de ferro. Eu não sou de ferro. Ele trouxe até uma ring light, mano. Qualquer um. Eu não sei de tudo. Eu não sei de todas as coisas. Eu tento o meu melhor. Desde que eu vi essas coisas, eu não consigo. Fale, eu fico que é maluco, cara. Fale, eu fico que é maluco, cara. Fale, eu fico que é maluco, cara. Pensando. Pra mim também não é fácil as coisas. Eu fiquei três dias pensando em uma solução que eu podia ter. Há três dias que eu não durmo mais. Artelando na cabeça essa ideia. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso disso pra... Preciso fazer acontecer. Eu preciso saber se vai ser um sonho, se não é. O que é isso? Preciso fazer acontecer, foda. É quase como um chamado. Eu não sei se é isso que eu quero mesmo pra minha vida. Meu pai queria que eu fosse faculdade. A família fica decepcionada. Essa corcunda dele é porque ele é alto pra caralho, né, mano? O que deu com o Felipe, cursou engenharia, quem falou que ia cursar. Se não me engano, o Felca tem tipo 1,90, bagulho assim. Ele é alto pra porra. Esquecer esse. Esse fala. Quase de dois metros. Pelo menos costas. Mas eu... O zóio de K9. Qual é? Esse fala... Puta, quebrei, velho. Quebrou? Cara, como que ele quebrou a ring light, mano? Eu quebrei a ring light. Ai, gente. Que pena, né? Olha, ficou só um fiozinho. Eu fazia uma brincadeirinha, mas eu quebrei. Eu tenho dois metros de altura e 100 quilos. Olha que pena. Olha que pena. Nossa, vai ter que comprar outro. Será que dá pra fazer junção assim, pegada? Só o fiozinho que ficou. Agora o ring light, gente, ele é cenográfico, tá bom? Ele não era. Agora ele é. Essa porra é cara. O que mesmo, porra? O look dele tá incrível. Eu preciso saber se vai dar dinheiro. Eu preciso saber. Eu não vou descansar enquanto eu não resolver com essa ideia. Gubis Cladil mandou 2,50 reais. Que porra é essa? Eu acabei de entrar na live e TBM. Boa noite. Putaço. Boa noite, mano. Valeu pelos 2,50. A gente tá vendo o último vídeo do Felca aí, mano. Que ele tá fazendo live no TikTok. Tá incrível. Você quer saber a live dele. Aí eu só girar porque eu tiro a dificuldade. Eu falei. Eu falei que era sério as coisas quando eu falo. Porque quando eu boto uma coisa na minha cabeça, é difícil eu tirar. Nossa, eu tô muito afeminado. Ah, outra coisa que eu esqueci. O pessoal gosta de manga, né? O pessoal gosta de fruta. E eu trouxe aqui uma banana. Ah, por exemplo, quando você vai fazer gameplay de FNAF e faz Birnight. Não sei ainda, mano. Eu aviso vocês quando eu faço, galera. Relaxa. Eu aviso no Twitter, essas coisas. Banana. A banana. Eles já pegaram o nicho da manga, né? Então eu vou estar trazendo a banana pra... Então eu vou estar investindo aí na banana. O pessoal gosta de fruta. Se eu não trazer fruta pra eles, eles ficam bravos. Ele gosta de fruta. O pessoal, tudo que é fruta, eles adoram. O pessoal, se eu não trazer fruta, eu chego a ficar até irritado. Se eu não trouxe fruta, por que eu vou querer te ouvir? Eu não preciso nem te ouvir. Pra você ficar quieto que adianta o meu tempo e o seu. O pessoal fala, o pessoal é louco por fruta. Tá, vamos lá. Deixa eu ver como faz. Ai, gente, tô tão ansioso. E se não vir ninguém? Será que vai vir alguém? Se não vir ninguém, eu vou ficar tão triste. Ninguém vai vir me assistir? Será? Ah, não sei. Tá, vamos fazer acontecer. Vamos mudar o mundo agora com as minhas lives. Eu vou mudar tudo. Eu vou revolucionar o Brasil agora. Tá. Ah, mano. Ele fez uma live só pra fazer o vídeo, cara. Mano, na moral, velho. Tá parecendo um rato, sim. Pior que parece. Tá parecendo um rato, mano. Giló. Giló. Beterraba. Que diache é isso? O chat sem entender nada. Ameixa. Legumes. Legumes. Tubérculos. Mandioca. O pessoal começou a mandar. Os caras começaram a mandar mesmo. Rosinha. Um dumbbell ali. Ele só falando. Ah, mano. Meu Deus do céu, cara. Beterraba. Começou a dar certo. Café. Grão de café. Grão de café. Arroz. Arroz. A base fez efeito. Manga. Brócolis. Giló. Couve-flor. Maçã. 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 Já tava com 600 likes. Maçã. Brócolis. Manga. Banana. Banana. Como é fasgadinho. Todo tipo. Mandar a galáxia. Quanto vale essa galáxia aí, véi? Que assustador, cara. Que bagulho assustador, cara. Banana. Ameixa. Ameixa seca. Fresca. Sim, o quê? Depende. Esse não bate bem. 15 dólares? Caralho! Vale 50 conto? Maracujá. Maracujá. Milho. 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 Mandar 20 dão. Um fogo. Milho. Cara, que loucura. Milho. Milho. Ah, ele tá aprendendo, gente. Ele tá evoluindo. Milho. Ele tá evoluindo. Do nada ele virou um... Um... Um cowboy. Ele... Ele achou graça do cowboy. Do nada ele virou um cowboy, véi. Olha lá. Que cara dele. Banana. 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 Mano. Tá subindo. Tá subindo. Morangos frescos. Falafino é bom. Ajuda. Banana. Milho. Mano, aí ele já tá com 1.600 curtidas. Mano, o que que é isso? Falafino é bom, ajuda pra caramba. Milho. Banana. 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 Milho. É pra mim de certeza. Nojo real. Meu Deus, cara. Morangos frescos. Chiló. Cansa, né, mano? Cansa, né? Não é fácil esse emprego. Quando ele começou a falar fino, os versos estão subindo. Então, pois é, funciona. É o meta, cara. Morango. Morangos frescos. Mandioca. Mexerica. 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 Banana. Ameixa. Açaí. Açaí. Tem que falar, Felca. Você não entendeu. Tem que falar o que o pessoal mandar, cara. É isso. Tá bom, então. Tá. Já tirei moedinha de todos vocês. Segurinhas. Segurinhas. Bom, pessoal da live, eu vou ter que finalizar, tá bom? Que eu já peguei o meu. Já peguei o meu. Então tá bom. Eu espero que vocês... Mano, tinha um tal de Taylor Swift no chat ali com foto de cachorro que mandou um monte de bagulho, cara. Eu gostado das frutas e dos vegetais que eu falei, tá bom? Vegetais. Cada um vai gostar de um. Vai de cada um. É o Café em Boy, né, cara? Quantos shots, chat? Eu tô tremendo. O que foi isso? Deu bom? Transformador. Gente, que experiência extracensorial que foi essa que aconteceu hoje à noite. Zero shots. Essa noite inesquecível. Isso muda tudo. Zero shots. Sem palavras. Que noite memorável. Que maravilha. Que dia maravilhoso. Transcendental. Ai, eu adorei tanto. Eu quero fazer mais. YouTube acabou. Que bom. É, ele entrou no arco de TikTok. Eu amei. Eu amei acabar no YouTube. Acabou agora. Agora é aquilo ali, ó. Ele tá seguindo a log do vídeo, né, cara? Por isso que ele tá fazendo live ainda dessa porra. Aquele ali é meu grepão. Ele tá seguindo a log. Hoje de manhã, esse cão tava com 20k de view, esse montanha fazendo isso. Eu tô ligado. Ele tava com 17k agora há pouco que a gente viu, mano. Que maravilha. Mágico. Nova empreitada na carreira, mano. E não vim passar. Voou. Foi uma delícia. O tanto de fruta que eu falei. Eu ainda colocava vegetal no meio e legumes. É um gênio, mano. E falava em todos eles. Ai, que experiência transformadora, gente. Vocês viram? O tanto de fruta que eu falei. Eu falei um monte de fruta. E conforme eu fui citando as frutas, o pessoal ia gostando e me dando mais dinheiro. Na hora que eu percebi que eu comecei a falar mais fino, mais assim, eu fui crescendo de gente e crescendo meu dinheiro ao mesmo tempo. Então é isso. Próxima vez eu vou saber que tem que falar fino. Tem que falar fino. Eu vou anotando tudo pra aprimorar. Você sabia que você mudou minha vida? Eu me tornei o mais novo milionário do Brasil? Eu acho que eu tô rico, hein? Ai, que batista que se cuide. Eu acho que o milho vale quanto? O milho... Será que o milho vale mais milho? Cinco centavos. Eu acho que eu vou parecer na Forbes. Eu não sei lidar com tanto dinheiro e tantos prestígios. Um milho é cinco centavos, né, chat? O nome de frutas me gerou prestígios e honrarias. Eu não sei porque eu perdi tanto tempo da minha vida fazendo vídeo. Você acredita? Incrível, mano. Você que é o negócio. Você é um palitinho. Eu nunca mais vou fazer vídeo pro YouTube. Acabou, vocês não vão me ver. Eu me encontrei ali. Quando eu começo, tá maluco. Tá maluco. Eu prefiro passar o resto da minha vida reagindo à blusão do que fazer isso aqui, mano. Na moral, velho. Sei que o meme é engraçado, mas puta que pariu. Eu não ia conseguir fazer isso aqui, não, mano. Na hora que eu entendi o que o pessoal queria dizer. É muito prazeroso. É gostoso. É muito bom fazer live pro TikTok. Tô tentando fazer mais. Tô tentando fazer mais aqui agora. Olha, tô fazendo aqui já, ó. Tá ficando natural pra mim. Tô saindo sozinho, ó. Meu novo vídeo do blusão no YouTube depois. Vou dar uma olhada. Tá vendo? Eu masterizei. Uma galera aí tava falando isso. O que que tem de mais nesse novo vídeo do blusão? Eu tô até com medo, cara. O pessoal tava comprando o salve pra mim do blusão. Pelo amor de Deus. Não façam isso, tá, gente? Não, deixa o blusão descobrir. Vai que ele não gosta dos meus vídeos e fica puto e quer me processar. Ai, tô renovado. Parece que eu rejuveneci 10 anos. Sabia? Bom, isso aqui eu recato pra todo amigo, família, todas essas coisas que tem que lidar. É, mudou de vida, né, Felca. Meu nome agora é Felca Manga. Felca Manga. Tá bom? Acabou. Acabou. Eu morri. A pessoa que vocês conheciam morreu. É, Ike. Gente, o Felca já vai ficar delirando nisso aqui por mais 30 minutos aqui. Acho que já deu, né? A gente pegou a mensagem do vídeo. Agora ele tá lá na nova carreira do Felquinha, que é... Ah, foguinho. Isso aqui, né? Ai. Rosas. Boquê de flores. Polinho. É a nova... I love you. I love you. ASMR. Pirulito. I love you. É fazendo boquetinho. Vai tomar no cu. Polinho. Shark. Valeu. Valeu pelo sub. É isso, galera. I love you. É isso que virou agora a vida do Felca, galera. Oh, I love you. O pirulito. Galera, isso daqui é o Felca agora. I love you. E esse é o resumo. É o resumo aí do vídeo, né, cara? geriro. Então...